Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do episódio 2.10 de The Handmaid's Tale. Eu tenho que dizer que esse episódio me fez ter sentimentos bem complexos, mas eu já vou dizendo que a cena do início me deixou mal logo de cara, começou com o estupro, né, da Emily e é difícil ver uma cena daquelas. E honestamente, depois de ver aquilo, eu entendo muito bem o prazer da Emily em bater no comandante, em machucá-lo, porque eu também queria fazer a mesma coisa. A gente teve nesse episódio a June sentindo dores, né, contrações e tal. Depois a gente teve, né, todo aquele ritual, que eu acho ridículo o ritual das esposas, sabe, fingindo que estão grávidas e tipo, não, querida, você não tá grávida, se preserve, sabe. Eu acho muito incômodo, mas a gente pôde ver um pouquinho do ritual de novo e a gente pôde ver um pouco do ritual dos homens. E eu achei bem incômoda a interação do Fred com o comandante negro, achei meio racista. E me incomodou muito a interação do Fred com outro comandante, os dois falando como se a June fosse um pedaço de carne, sabe. E isso me incomoda muito a forma que tratam o corpo daquelas mulheres e enfim. Só que aí a June acabou não tendo o neném e eu me realizei vendo o deboche na cara dela e na cara da Emily quando deram a notícia pra Serena. Só que a partir daí o episódio foi extremamente doloroso. E a gente precisa falar das coisas agora com um pouco mais de cuidado. O estupro da June. Pessoalmente eu acho desnecessárias duas cenas de estupro dentro de um episódio. Não vejo muita razão pra gente ter aquela cena da Emily. E honestamente eu não achei necessário o estupro da June pra construção narrativa. Eu entendo o que eles quiseram fazer, mas eu acho que não era preciso. Eu entendo que algumas pessoas podem se incomodar um pouco mais porque a June tava gritando. Mas ela é estuprada todo mês, sabe. E eu acho que é importante a gente lembrar disso. A dor existe todo mês. Então assim, é óbvio que ver uma mulher gritando, sofrendo, chorando, pra mim é muito doloroso. Mas sempre foi estupro. E aí a gente tem que entrar e falar da Serena. Particularmente eu não acho que o que ela fez nesse episódio foi nada diferente do que ela vem fazendo todos os meses. Também quando ela segura a June e permite que o marido vá lá e a penetre. É estupro, vou continuar dizendo. E aí eu entendo que muita gente acha que a série tava construindo a Serena como uma personagem boa. Eu não acho que estavam construindo ela como uma boa personagem. Eu acho que a personagem é contraditória em sua essência, mas eu acho que ela tem o modus operandi. Toda vez que alguma coisa amolece um pouco seu coração, ela se torna mais cruel. E aí assim, a gente viu nesses últimos dois episódios ela fazer algo do tipo, assim. Ah, ela foi pro Canadá, ela ficou com os olhos brilhando por ver aquelas mulheres lá tão livres. Mas ela é uma pessoa orgulhosa, ela nunca vai assumir que ela errou. Então ela se torna mais cruel porque ela tá incomodada. Pelo menos foi o que eu entendi dessa construção da Serena. Eu não acho que tão transformando a personagem, tentaram redimir a personagem e agora tão tentando transformá-la numa vilã. Eu acho que desde o início ela é uma vilã. A gente pode querer que ela tenha uma redenção, mas ela não é uma boa pessoa. Ela é uma vítima do sistema, sim. Mas ela é vítima do sistema que ela mesma ajudou a construir. Ela é uma mulher oprimida e minha forma de ver o mundo, de pensar no mundo, me faz ter um tipo de empatia por ela. Mas ela precisa pagar pelas coisas que ela fez e ela continua sendo uma das vilãs da série. Então assim, eu não acho que a Serena fez nada extremamente diferente do que ela já tem feito, do que ela já tinha feito. Eu acho que a gente viu de uma maneira mais crua, mais brutal. Mas assim, não vamos esquecer que na primeira temporada ela foi extremamente cruel com a June. Que ela já bateu na June, já puxou o cabelo, já torturou a Aya de todas as maneiras possíveis. Aí, dengue o guarda. Fez sentido ela beijar o guarda. Só que assim, depois daquilo, eu confesso que eu tive pena da garota. Porque ela é uma criança colocada numa situação completamente absurda. Num casamento totalmente sem amor, num casamento forçado. E um casamento onde o homem mal consegue ficar perto dela, né? E, obviamente, a gente sabe os diversos motivos do Nick não querer ficar junto dela. E por último, a gente tem o encontro da June com a Hannah. Eu confesso que, pra mim, foi impossível não chorar. Foi muito lindo e muito doloroso. Tentaram fazer lavagem cerebral na criança e isso é morror. Ao mesmo tempo, ela tá magoada, triste. Só que assim, ela sente falta da mãe dela. E, meu Deus, meu coração ficou esmagado, quebrado em muitos pedacinhos. A própria Hannah perguntando pra June se elas iam se ver de novo. E assim, o pobre Nick, eu sinto que o destino dele foi selado quando a June disse ao Fred que o filho não era dele. Me conta aí embaixo o que é que você achou do episódio. Se você acha que o Nick vai ter um bom desfecho. Se você acha, como eu, que vai ser ruim. O que eu espero é que a June finalmente possa fugir. Eu quero que ela faça isso por conta própria. Eu queria saber de vocês se vocês estão esperando por algo nesse próximo episódio. Eu queria saber o que vocês acharam desse episódio. Se ele foi difícil de digerir também. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais. Eu tô sempre falando. Falo muito de The Handmaid's Tale no Twitter. E é isso. Tchau!